E aí galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo, pessoal, vou trazer o treino aqui do Bastoni, que veio aí como atacante surpresa, né? 1,90m, Italian League, pessoal. Como vocês podem ver aí, pessoal, ele tem um talento defensivo 90, dedicação 90, desarme 90, agressividade 9 em 1, cabeçada 8 em 3. Para deixar assim, eu upei 4 em força nas pernas, 7 em força na bola aérea e 12 na defesa. Ele já tem uma velocidade e uma aceleração aceitável para o zagueiro, então nem mexer, beleza, pessoal? Ele só joga de zagueiro central. E ele tem nas habilidades cabeceio, interceptação, marcação individual, passo na medida, carrinho, superioridade aérea. Ou seja, pessoal, um excelente zagueiro ali bem completo e vale a pena demais aí o menino Bastoni. Eu gostei dessa ficha, gostei também do estilo de jogo dele, pessoal. Achei bastante interessante esse Bastoni aqui. Quem tirou, realmente tirou um excelente zagueiro. Agora, pessoal, lembrando, quando ele for para o time, tá? Ele tem esse upzinho aqui, né? Então ele ganha dois pontos ali, quase tudo, né? E vai para 98 de overall. Eu quero comparar esse Bastoni com o da Itália. Vou comparar, pessoal, esse Bastoni aqui com o Bastoni da Itália, tá? Aquele Bastoni que veio lá, que era o melhor Bastoni, né? Aqui, que a galera curtia muito. Eu não vou comparar com o Showtime, pessoal, porque poucas pessoas têm o Showtime, tá? Vou comparar com esse aqui porque a galera teve ele bastante. Esse aqui já ganha no talento ofensivo da Itália, ganha na cabeçada, ganha no talento defensivo, dedicação, desarme e perde na agressividade. O da Itália, né, no caso. E o da Itália ganha, pessoal, na aceleração, no equilíbrio, no contato físico e na impulsão, realmente. Quem tem o Bastoni da Itália não compensa, pessoal, aí atrás desse novo Bastoni, porque o seu da Itália é melhor, beleza? Deixa eu comparar aqui só com o Showtime, só pra gente brincar, pessoal, aí eu acho que vai ser um apavoro, né? Ah, não, ó, ganhou ali algumas coisas, mas não são habilidades relevantes pra zagueiro. As habilidades ali pra zagueiro, o Showtime perdeu só na agressividade, na força do chute ali, né, na velocidade, aceleração. Ou seja, não foi uma surra tão grande assim não, mas o Showtime é melhor, né? Então é isso, pessoal, esse daí é o treinão aí do Bastoni. Espero que vocês tenham curtido e gostado, pessoal. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá, valeu e fui!